Música É isso aí rapaziada, estamos começando mais um Canal Esportes aqui na sequência da programação da sua TV Mar Canal 525 emissora da organização Arnald Melo Hoje nós vamos falar de uma competição que está sendo preparada com muito carinho em Boca da Mata Vamos falar também do campeonato X1 Pagbet que será realizado na cidade de Boca da Mata Vamos recebendo aqui do estúdio o Danilo Carvalho que é o organizador do evento E tudo que envolve também outras modalidades esportivas nós vamos colocar em evidência daqui pra frente em mais uma edição do programa Canal Esportes, tá certo? Pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar você vai poder ficar por dentro de tudo daqui pra frente com as últimas notícias do esporte Pois esse é o espaço mais democrático e o mais irreverente espaço da TV Alagoana para as modalidades esportivas que está no ar Música É isso aí, vamos começar o programa e sem perder tempo O neste sábado acontecerá na cidade de Boca da Mata a segunda etapa de X1 Futsal A modalidade que vem crescendo em todo o país Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Danilo Carvalho Danilo, bate aqui parceiro, como é que tá? Tudo bem? Muito obrigado O homem todo cheio de Pagbet, é Pagbet, é Pag... O Pagbet também quer levar uma queda agora Tudo bom, Danilo? Tudo bem, graças a Deus Vamos falar um pouquinho, Danilo, dessa situação Quem é, primeiramente, o Danilo, né, organizador do evento Como surgiu a ideia do X1, né, no Futsal Vamos falar um pouquinho sobre você antes de chegar até o evento em si, vamos lá Vida, Danilo Carvalho Primeiramente, bom dia a todos que estão me acompanhando aí Muito obrigado por abrir as portas Rapaz, agradecemos demais a sua presença Muito obrigado por estar divulgando essa modalidade Que X1 é uma modalidade que me apaixonou Assim que eu vi, Ney Silva e todo o pessoal de Recife foram os fundadores da modalidade Que hoje em dia, tá aí como... Faz parte de treinamento de time europeu, time brasileiro Então, o X1 é uma modalidade que tá mudando a vida de todo mundo Tá mudando a vida, tá mudando a minha vida através do suporte que eu tenho da Pagbet De todas as ideias que eu propus à empresa, eles abraçaram a ideia Então, tá mudando a vida de várias pessoas que jogaram profissionalmente E não teve essa ascensão financeira, como eu fosse dizer, na carreira Mas no X1 mudou de vida, tá em outro patamar Tá abrindo várias portas, tanto de empresa, quanto de mídia, quanto de espaço no futebol Então, o X1 em si é uma modalidade que tá em alta, assim como várias modalidades no esporte Agora, Danilo, falando um pouquinho da modalidade em si É o quê? X1, um contra um mesmo no futsal, é isso? X1, tanto no futsal, quanto no sintético, no futsal pode ser Meu primeiro evento foi no futsal O segundo, agora que é a segunda etapa, vai ser no futsal Os demais também vão jogar futsal Ginásio, tá no ginásio? Ginásio fechado, um jogador pra cada lado Cada um com o seu goleiro, dois tempos de 15, só sai o vencedor Meu amigo, e eu vou dizer uma coisa pra você Dois tempos de 15, pra um homem Exige bastante, né Danilo? O cara precisa estar bem de perna, né? Uma coisa que me apaixonou no futsal é porque eu sou meio louco, sabe? As coisas que eu faço, eu gosto de fazer um negócio de meio louco E a gente já conversou aqui no Particular, que a gente joga futebol Futebol pra mim também é um esporte louco Que você salta, você cai, você levanta E x1 é uma modalidade que você tem que ser completo Você tem que defender, tem que atacar Tem que ter pulmão, tem que ter paciência Tem que ter inteligência, tem que ter frieza Tem que calcular o momento e respirar, o momento de atacar Então x1 pra mim é um espetáculo de... Não, e é interessante isso que o Danilo tá dizendo Porque ele trouxe uma posição curiosa Você precisa saber atacar e defender E nem todo jogador tem essa característica Só sabe atacar, e os que sabem atacar não sabem defender E os que sabem defender não sabem atacar Quer dizer, ele exige essa qualidade em dois pontos, na verdade O mais interessante é que jogadores de alto nível que jogam profissionalmente Não querem entrar no x1 Porque sabem que a modalidade não requer só um condicionamento físico Se você tá bem de perna, massa Mas você tem que saber atacar e tem que saber defender Muitos estão bem de perna, mas só sabem atacar e não gostam de marcar Muitos sabem marcar, mas não sabem defender Então você tem que finalizar, tem que cortar pra um lado, tem que cortar pro outro Tem que estar lá de esquerda, tem que estar lá de direita Tem que ter um goleiro bom Então assim, é uma modalidade que você tem que ser completa em tudo O goleiro também tem que ser bom Tem que ser bom O goleiro pode sair da área de hipótese alguma O goleiro não pode sair da área, tocar na bola fora da área De jeito nenhum De jeito nenhum Então assim, é uma conexão meio que Eu pratico brincando, né? Não jogo profissionalmente nem em eventos, só organizo Claro, você é o Dana White, né? Então assim, pelo que eu vejo nos eventos que eu faço Por goleiros que eu conheço, por jogadores que estão mais próximos de mim Eles têm uma conversa muito legal Que tipo, eu vou dar a esquerda pra ele Eu vou dar a esquerda pra ele E você fecha o primeiro pau Entendo Eu vou dar a direita pra ele E você fecha Ah, tem essa estratégia assim, né? Tem que ter um goleiro também experiente E o cara tem que se garantir ali O goleiro tem que se garantir, né? Claro, porque se você for marcar os dois lados da quadra O cara puxar pra um lado, você correr Puxar pra outro, você correr Dois minutinhos, você tá cansado Entendi, entendi Isso é uma modalidade muito, muito Aqui nós estamos vendo jovens, né? São crianças, né? E pré-adolescentes, né? Essa competição lá em Boca da Mata Será pra quais categorias? Será somente pra adulto? Ou vai ter outras categorias também, né? De acordo com eu sou apaixonado por esporte Então pra mim, todas as pessoas têm que praticar Que massa, velho Seja ele criança, adulto, idoso Muito bom Vai ter uma preliminar com sub-15 Vai ter um jogo de sub-17 O jogo principal da noite é um sub-20 Que é uma rivalidadezinha sadia Entre Boca da Mata e Anadia Que vai ser lipa de Anadia Meu pai de lá de Anadia A zoada é grande mesmo Vai ser lipa de Anadia Maribondo, Boca da Mata e Anadia Isso, vai ser lipa de Anadia Contra Eric da Coca de Anadia Lipe de Boca da Mata Eric da Coca de Anadia Que é o jogo da noite Que são sub-20 Olha aí São atletas que são renomeados no futsal Tanto no futsal de Alagoas Sim Já ganharam vários títulos aí Então eu vou colocar Vai ter sub-15, sub-17 Vai ter jogo adulto Acima de 20, 25 anos Sim E vai ter o jogo principal da noite Que é o jogo sub-20 Então eu quero abrir a porta Portas pra todo mundo Que massa Esse lado democrático Pra mim já me agrada bastante Foi Danilo Acho que vai ser sucesso Tá certo o evento Agora vamos falar um pouquinho Da presença de público A galera também tem acompanhado Assim Tem agitado muito É Aqueles gritos Quando o cara leva um brilho O drible como é Eu gravava Nas minhas redes sociais Eu gravava muito vídeo de humor Dia a dia Cotidiano e tal Quando eu comecei a dissinavô Encarar o X1 como um Sempre tive vontade Tava num papel Imagina que eu coloquei em prática Cara Quando eu coloquei em prática Triplicou A visualização Triplicou o engajamento Então a galera Acompanha A galera Quer apostar Quer chamar o fulano pra jogar Quer trazer um jogador De sua cidade Pra representar no evento Então assim É uma coisa que eu não sei nem explicar Como é que Do nada A minha vida mudou assim Do nada Tanto profissionalmente Como conhecimentos Como abrir portas Como engajar Trazer pessoas pra perto Pra ajudar Então o X1 É um mercado muito grande Aí pra tudo Agora Vamos falar um pouquinho Com o seu conhecimento Como promotor de eventos De alguns nomes conhecidos No futsal Que talvez Na sua avaliação Você acha que eles também Sairiam bem No X1 O Falcão Por exemplo Pelas habilidades que ele tem Você acha que ele Tinha também Uma possibilidade boa De ir no X1 De se dar bem Ou não Rapaz Na minha concepção Na minha humilde opinião O Falcão Ele é ícone Completo No futsal É completo Porém No X1 Ele mesmo não vai Ele mesmo falou que não vai Porque tem aquele fato Que eu falei Tem que saber atacar E defender E defender Ele sabe atacar E sabe defender Concordo que ele sabe defender Mas pro nível que Que requer o X1 Ele já dá um passo atrás Porque ele também já tem Muita velocidade Muita velocidade É explosão o tempo todo É mesmo Muito trabalho de força Aí também tem o risco de lesões Que o atleta Aumenta Aumenta Porque o atleta está em 220 o tempo todo O atleta bate e volta Bate e volta A gente está vendo aqui Daniel Coringa de Recife Esse cara aí mudou de vida Da água pro vinho Era um cara que jogava profissionalmente também Não teve uma vitrine tão grande assim Mas quando entrou no X1 Mudou de vida Estava na Argentina Jogando o Mundial agora Escutando o Mundial de X1 Esse jogo foi na estrutura do Náutico No estádio dos aflitos Olha aí Galera bota um gramado sintético Olha o Falcão aí Agora falando um pouquinho A respeito dessa situação Danilo Vamos lá Suponhamos que Um cara se destaque Quem são hoje os considerados Cristiano Ronaldo do gramado No X1 Porque você citou alguns nomes aqui Que o cara pode muitas vezes Topar com eles na rua Por não conhecer o esporte Não saber que o cara é uma fera Não é verdade? Por que isso geralmente acontece? Explica aí Tem uma vitrine muito grande hoje No X1 É esse que é o Coringa que você falou? Esse é o Vassoura Ah rapaz O Vassoura jogou no CSA O Vassoura foi profissional Parece que é Anderson Vassoura Uma coisa desse tipo William Vassoura Jogou no CSA Por isso que eu achei a fisionomia dele parecida Quer dizer que ele está no X1 O Vassoura O Vassoura ele é Ele é um dom do futsal Tanto o futsal quanto o futsal Ele está jogando No time do Piauí No futsal E joga no X1 Ele Antes de Daniel Coringa Que Daniel Coringa Ganhou dois jogos dele E agora está Sendo o número um Mas Vassoura Ele dava 3, 4 gols A qualquer cara que fosse jogar contra ele Porque não tinha ninguém do nível Para jogar Pau a pau com ele A pessoa rapaz E esse cara jogou aqui em Alagoas Atenção viu telespectador Aqui é um enciclopédiazinho também Vi pela visionomia ali do cara Lembrei Rapaz Com esse cidadão Pela experiência Quando você falou Vassoura Aí eu disse Rapaz É o Williams Vassoura Jogou no CSA Naquela época de Vacas Vagras Em 2013 CSA Jogou no Salveiro Jogou no Salveiro Crack de bola Então Danilo E para trazer um cara desse hoje É fora do patamar dos eventos Lá em Boca da Mata Não Não Pelo contrário Quanto é que é o cachê De um cara desse Para abrir a mental evento Quanto é que é em média O cachê Como é que funciona o X1 Outra coisa bem legal também Não tem muito aquela Eu já tentei ser jogador profissional de futebol Joguei há alguns anos profissionalmente Mas não Não engajei Sim E tenho mais ou menos a noção De como funciona O X1 é Muito, 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 muito Diferente do futebol profissional Bastidores Sim Então acho que jamais um jogador X1 Não vai cobrar um cachê Para vir jogar o evento É mesmo Porque como funciona Eu represento uma banca X Com uma casa de apostas X Com uma empresa X E eu quero desafiar O fulano da empresa Y Entendi, entendi As empresas se conversam Casa o dinheiro Vai para o local do evento Faz a aposta Todo jogador ganha de 20% a 30% Meu amigo Entendeu o Max aí? Está entendendo o Max aí? Meu amigo É assim, Danilo O Fire Me Ria é um pouquinho alto Parece que eu estou em Marte, ó bicho Que eu não tinha nem conhecimento Da situação dessa Eu estou no esporte Vivo do esporte Mas eu vou dizer uma coisa Eu não conhecia, Danilo Essa situação Para você ter ideia Meu primeiro evento Minha primeira etapa que eu fiz O último jogo da noite Que foi da Coquilipa Deu quase 7 mil reais de apostas Meu amigo E um jogo que ninguém conhecia ninguém Era os dois foram novatas Era o primeiro jogo de X1 dos dois Jogos assim É no mínimo 300 mil de cada lado 200 mil de cada lado É mesmo? De cada lado Aqui também O evento de Boca da Mata Vai seguir Essas mesmas regras Só que no futsal 15 minutos É isso Dois tempos de 15 Aí só muda a questão de falta De onde vai ser O juiz marcou falta nesse lance Por exemplo Vamos lá Os critérios são os mesmos De uma partida Só vai adaptar A regra do futsal No futsal E a regra do futsal No futsal Estourou o asfalto no futsal É sur-out Estourou o asfalto no futsal Aí combina Ou tiro livre Ou pênalti Segundo amarelo O atleta recebeu o primeiro amarelo No segundo amarelo Qualquer falta que ele fizer Que for sujeito a amarelo Vai ser tiro livre direto No futsal E no futsal Vai ser sur-out O atleta não vai ser expulso Por falta Mas se for uma agressão Onde pode colocar a integridade física Do outro atleta em risco Ele vai ser expulso E perde a partida O interessante é que X1 Foi expulso Se machucou Perdeu Se pode dar ganho de 7 a 0 Se machucou O outro atleta ficou inteiro Até o final do jogo Nesse caso aqui O vassoura e o Daniel O Daniel está ganhando por 2 a 0 O Daniel ganhou esse jogo? Ganhou esse jogo Ganhou? Ganhou, não foi? Entendi Um jogo antes Acho que Se eu não me engano Aí já é uma O segundo ou terceiro jogo dos dois O Daniel na vantagem Está acima de vassoura hoje Porque ganhou os três Acho que três jogos de vassoura Sim E o Daniel era de outra empresa Agora está nessa empresa Onde foi que também mudou a vida dele Recife tem várias empresas PagBeta é de onde? De Recife De Recife, né? De Recife É uma empresa forte Está entrando com força no mercado Pegando a brecha aqui Quero agradecer a PagBeta e Fernando Palmeira Divulgações Lá de Palmeira dos Índios Que fez a intermediação Para mim entrar na empresa Recebi o convite O pessoal veio de Recife para cá Fez uma reunião comigo Abriu as portas E disse Olha, eu quero que você faça O que você achar melhor Sim Então, PagBeta, muito obrigado Pela força aí Fernando Palmeiras Meu gordinho, muito obrigado E através dela Eu estou idealizando Colocando meus projetos em prática Estou resgatando muitos jovens Que estão aí Esquecidos Tem dado essa contribuição, né Danilo? Claro A minha intenção Quando eu era jovem Eu nunca tive muita oportunidade Como muitos jovens tem hoje Quando comecei a jogar futebol Eu Meu pai e minha mãe Ralou um bocado Para me poder Imagina Viajei Muitos estados do Brasil Graças a Deus Mas Não foi fácil como era hoje não Hoje em dia Um jovem de 20 anos Ganha 30 mil reais Na categoria de base Nossa senhora É realmente uma realidade Muito diferente Eu subi 20 Eu ganhava 700 reais Não, é uma realidade Muito diferente Diferente demais Muito diferente Vamos lá Estamos recebendo aqui no estúdio Danilo Carvalho Que vai ser organizador Do evento X1 Futsal PagBet Em Boca da Mata Neste final de semana Falando exatamente do local Como foi feita a escolha Prefeitura deu uma parceria E como é que foi a situação Eu sou natural De São Miguel dos Campos Mas Boca da Mata me abraçou Fui para lá para jogar Sim Me apaixonei pela cidade Comecei a morar lá Trouxe Max Max Tira aqui Senão vou cobrar aqui da Natura Vou cobrar aqui da Natura Esse negócio aí Então Eu sou natural De São Miguel dos Campos Como eu falei Mas migrei para Boca da Mata Para jogar em 2007 Se não me engano Sim E joguei em Santa Rita Assinei um contrato Com o pessoal lá De seis anos Aí eu disse Pô, acho que eu vou ficar por aqui Cidade muito acolhedora Então Tem o apoio total Da prefeitura Tem o apoio total De toda a população De Boca da Mata É impressionante Como Boca da Mata Ama o esporte Seja lá qual for Se você fazer um campeonato De peteca A galera vai participar No mínimo Mil pessoas no evento Brincadeira, né rapaz Porque eu não tenho as imagens Do meu primeiro evento Eu já sabia Já que no futsal Aquela região ali é bem forte A Mari Bondo, a Nadia Boca da Mata A galera respira o futsal ali, né? Pegando o gancho Tem BM Futsal em Boca da Mata Professor Bebeto Cara O trabalho que ele faz é Sem comentários Molecada está representando bem Boca da Mata Representando bem Alagoas Então Boca da Mata Eu tenho apoio de prefeitura Tenho apoio de amigos Empresários Tenho apoio da população em si Lá eu vou ter Policiamento Ambulância Guarda Municipal A quadra fechada Coberta Aconchegante Para quem quiser Visitar a cidade Está 100% seguro 100% confortável Dou a minha palavra Em nome de Boca da Mata E da prefeitura Agora vai ter ingresso Para poder entrar Você vai comercializar Como é que tem sido Por exemplo Definida essa logística Para o evento de sala Todo mundo me pergunta isso Por incrível que pareça Eu não cobro um real Para assistir o evento Que bom, cara Não cobro Se depender de mim Mas se eu tiver, por exemplo Umas pipoquinhas Para vender Para o pessoal Liberada Outra coisa Está liberada Se quiser ir para a porta Vender Fique à vontade Maravilha Está dando uma contribuição Meu irmão Para os empresários Os pequenos empresários Para aqueles autônomos Ali, velho Quando eu comecei a fazer A primeira etapa Quando eu comecei a idealizar Colocar em prática Crítica sempre vem, né? É Ah, ele agora quer ganhar dinheiro Através disso Se eu falar a você Quanto eu ganho no evento desse Você vai ficar rindo Fica de boca aberta Não é pra você Pelo contrário Eu ganho só o prazer De estar ali Vendo as pessoas Interagindo com a cidade Vendo os atletas participando Tendo oportunidades Sim Meu sonho é ver um atleta Que jogou no meu evento Estar a nível de Vassoura E Daniel Coringo Sobrevivendo do X1 Ganhando muito dinheiro Daniel Coringo e Vassoura Os caras tem contrato assinado Para a empresa Salário mensal Mais a comissão De cada jogo Tem jogador do X1 Que ganha mais dinheiro Do que jogador do Série A Então o William Vassoura Hoje ele está vivendo Uma possibilidade muito maior Do que na época do futebol Com certeza Com certeza Se perguntar a Vassoura Se você quer largar o X1 Fute 7 Fute Sal Para largar o futebol do campo Ele vai dizer não Pois é Hoje para mim É um motivo até de alegria Voltar a ver O Vassoura atuando Pensei que ele já tinha parado Bom A respeito dessa situação A competição Ela é realizada Por categorias Como você já disse Danilo Você já definiu também Que são dois tempos de 15 Aqui pelo que você tem colocado Tem parada Durante esses 15 minutos Como é que funciona Cada atleta Eu tento adaptar a regra A regra sempre vai ser padrão Padrão ao esporte Padrão ao esporte Eu tenho que colocar Alguns detalhes Que possam ajudar No desenvolvimento do atleta A ter um jogo bom Então eu coloco a parada De um minuto e meio Cada atleta tem direito A uma parada a cada tempo Certo Para dar uma respirada Tem competições que é um minuto Eu coloco um minuto e meio Porque a galera está começando agora Sim Ninguém ainda trabalha Específico para o X1 Esses caras vivem X1 24 horas Os caras treinam todos os dias Os caras treinam de seguida Segunda, sexta Os dois horários Então assim No meu evento Tem atleta que não Não tem essa vivência do X1 ainda Então eu tento adaptar Para que ele se sinta um pouco confortável E dê o melhor dentro de quatro O goleiro ganha a mesma coisa também Do que os caras de linha Ou o goleiro um pouquinho menos Na nata do X1 Que é em Recife Sim O atleta ganha de 20% a 30% Sim No cachê E o goleiro ganha 10% Entendi Ou pode ganhar 15% Vai de acordo com a banca Com a empresa que trabalha Vai de acordo com a banca Aí vão dizer Ah mas o goleiro ganha pouco Mas a maioria dos goleiros que jogam Já são remunerados mensalmente Entendi Tem o valor mensal Quanto ao atleta Mas esse percentual Entendi Entendi E essa galera aqui Tem certeza que está todo mundo apostando Aqui né A galera aqui A maioria né Sem dúvidas Sem dúvidas Outra coisa da galera A galera vem me perguntar Nas minhas redes sociais Olha eu quero apostar X no fulano Eu não me envolvo em apostas De ninguém Exato Eu só promovo o evento Eu fiz uma 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 inocência de No evento passado Pegar um valor de um Pegar um valor de outro No momento eu disse Não opa Toma Vocês se virem aí fora Minha preocupação é só com Integridade física do atleta Segurança de todo mundo E promover o evento Não me envolvo com apostas Tudo é aprendizado né Tudo é aprendizado né Na verdade o cara Quando começa a pegar realmente Aí foge meio que do controle Claro E porque tipo Antes de idealizar esse projeto Eu assisti vários Vários eventos Sim Eu vejo o que é que dá confusão O que é que não dá O que é que promove Uma boa ideia O que não promove Então eu tento adaptar Da minha visão Da minha concepção Aqui estamos vendo Uma bandeira de um emissor De respeito né Ninguém estaria entrando Por exemplo Numa situação como essa Se não fosse uma condição De credibilidade Esse jogo está sendo transmitido Para o Sport TV Exatamente né O Sport TV transmitido Para o Campeonato Mundial De X1 Para você ver a evolução Que está o X1 né Só o Brasil pratica X1 Ou outros países Tem praticado também Tem agora Porque esse aqui É um Campeonato Mundial Sim Onde tem Chile Tem Paraguai Tem Argentina O Daniel agora Foi para a Argentina Disputar com o Argentino Entendeu O mundo agora Está voltado para o X1 O Daniel é de onde O Daniel É de Recife Quer dizer Hoje ele é considerado Uma referência Ele é o Cristiano Ronaldo Do X1 Ele é o Cristiano Ronaldo Do X1 né Muito bem Danilo vamos mandar um recado Para a galera então De Boca da Mata O pessoal que está acompanhando Também para poder prestigiar O evento Acho que não precisa nem Fazer o chamamento né O pessoal automaticamente vai Mas de repente né O pessoal que está ali Na região também Eu quero deixar claro aqui Que o evento Está em Boca da Mata Mas a gente recebe Galera de Anadia De Maribond De São Miguel dos Campos Arapiraca Palmeira dos Índios Maceió De onde você for Está com vontade De conhecer o evento De prestigiar Você que assiste Só o Neciva Pelo celular Não sou o Neciva Mas estou tentando Trazer o X1 para Alagoas Para vocês prestigiar Se divertir Que é um evento Para a família Pode levar seu filho Sua esposa Sua mãe Seu pai Vai estar 100% Confortável Aconchegante Desde já está aqui Meu convite Para você que quer Conhecer a modalidade Para você jovem Que tem vontade de participar Não é nem um bicho De sete cabeças Pelo contrário É um esporte Muito agradável Para todos nós É um desafio O X1 é um desafio Então para você Que colabora comigo Que gosta do esporte Que gosta de qualquer Tipo de modalidade Aparece lá Boca da Mata A 74 km de Maceió A 30 km de São Miguel dos Campos Uma cidade muito perto Muito acolhedora Vou ser muito grato Muito obrigado As portas estão abertas Está zoada? Um bocado Um bocado Um bocado O cara leva um drible aqui Às vezes É porque assim Envolve muito a torcida Sim A galera que gosta De apostar por fora Usando o cicaflô da pele Então é muito bom isso Mas é uma zoada sadia Sadia né É uma provocação sadia É uma comemoração sadia Em meus eventos Eu prezo muito Pela segurança de todo mundo Então se eu vejo Que tem uma torcida X aqui Uma torcida Y lá Coloca a polícia no meio Mudo de lugar Coloca a torcida Para um lado Para o outro Em boca na mata Se rolar algumas áudio Epa Entendi E aí Vamos me ajudar Todo mundo me respeita E é muito gratificante Isso aí Agora Isso aqui foi permitido Isso aqui mesmo Que o Vassoura fez Bota aí Max Vamos lá Solta aí Olha o que o Vassoura fez com o Daniel Ele recebeu a falta Olha aí Isso aí foi falta Pronto Beleza Aí ele pegou a bola rapidamente Com a bola rolando Cara é o seguinte Esse lance aí Eu achei que o goleiro ali Estava certo Ele botou a bola ali Meio que enrolando Esse lance aí Eu estava assistindo esse jogo aí Eu também fiquei meio Me perguntando Porque a regra do Futset E do Futsal No X1 Raiz de Recife Que é o que eu me adapto Qualquer tipo de falta lateral Escanteio A bola é cobrada Do meio de campo Entendo Ou seja O atleta adversário Que fez a falta Ou que perdeu o posto de bola Ele tem que voltar Para o meio de campo Após o meio de campo E o atleta que vai iniciar A bola Começa no meio de campo Entendi Aí foi um lance meio Que rolou até uma Foi Rolou uma tretazinha Uma polêmica Do Daniel Exatamente isso Qualquer falta Qualquer bola parada Acontecer alguma intervenção Do árbitro Começa no meio de campo O outro atleta se posiciona Para começar o combate Porque aí A intenção do jogo é esse É mano a mano Um contra um Cara a cara Não tem negócio de malicinha De jogar para um lado Jogar para o outro não Se der empate No tempo normal No final dos 15 minutos Pênalti direto Tem que sair um No x1 só sai Só vence um Não tem negócio de sair empate não Aí vai para o pênalti Depois do cara jogar Meia hora De uma intensidade No food set E a short out né É Quantos jogos no total No evento Vão ser 6 jogos 6 né 1 para eliminar E 5 jogos Olha que maravilha Quanto tempo Max de programa No total 22 É isso Pronto Então vamos fazer o seguinte Danilo Vamos tocar aqui um pouco mais de ideia E eu vou fazer Enquanto Eu vou conversando com o Danilo Vou trazer aqui a participação do Didira Jogador do CSA Até porque ele fala Dessa situação Que o CSA passa na Série B Do Campeonato Brasileiro Que não é nada fácil A equipe vem tentando vitórias Mas hoje ocupa a penúltima colocação Na classificação geral da competição Cara é difícil de explicar né Eu acho que Começa pela gestão né 2016 até 19 Acho que 20 Estourando 21 Era uma forma de ser né E agora com Algumas mudanças E coisas que vem acontecendo por fora Que nós jogadores não entendemos O que se passa Mas Muitas vezes São as atitudes né De alguns jogadores Que não tem um ritmo Que era pra ter né E isso aí Acaba dificultando né Mas eu acho que Esse ano de 2022 Tá sendo um ano difícil Começamos bem Mas infelizmente Deixamos cair E isso aí Não é bom Tanto pra mim Como pro grupo Mas o grupo tem lutado Tem batalhado bastante Pra alcançar os objetivos E as vezes as coisas Não acontecem como queremos Mas a gente não baixa a cabeça A gente tem trabalhado bastante Pra que a gente possa alcançar O objetivo Que é sair dessa situação E vamos sair Podem ter certeza Mas muita coisa mudou sim De 2016 pra cá Como era de acontecer isso Eu acho que tava previsto Mas a gente sabe Que não tem nada perdido É levantar a cabeça E trabalhar Cara É difícil de explicar Porque A gente começou com Um treinador né E agora a gente já tem Outra forma de trabalhar Com o Alberto Mas a gente vinha trabalhando Muito bem com o Moza Um trabalho muito bom E infelizmente As coisas não aconteceram Na Série B Como a gente planejava E isso aí acaba Dificultando né Acaba abaixando a cabeça Alguns jogadores Mas como um dos mais experientes E outros que temos no grupo A gente sabe Que não pode ser dessa forma A gente procura passar força E sabemos que vai ser difícil Até o final do campeonato Então A gente sabe Da onde a gente tá errando O que a gente tem que fazer Pra melhorar E eu tenho certeza Que as coisas vão acontecer E só precisamos De uma vitória Pra dar ânimo E dar tranquilidade Dentro do grupo Cara A gente sabe que Independente de grupo maduro Ou um grupo novo A gente sabe que As dificuldades Sempre vai haver Então Onde você for Você vai encontrar Jogadores novos Jogadores velhos Então Velhos assim De uma forma de falar né Com mais um pouco De rodagem Mas a gente sabe Que nesse momento aqui Eu acho que não são Só os experientes São todo mundo Começando da comissão Até o último jogador Então Eu tenho certeza Que todo mundo Tá ciente Do que tem que se fazer Dentro de campo Pra que a gente Possa sair dessa situação É um jogo Muito bem Esse é o Didira Atleta de Arapiraca Que hoje ganhou o mundo E que já passou Por exemplo Por outras equipes Do futebol de Alagoas E naturalmente Do cenário brasileiro Hoje veste a camisa Do CSA E tem sido assim Um dos atletas Mais respeitados Pelo torcedor azulino Você já falou que Tinha jogado profissional Danilo Joguei Teve a oportunidade De jogar com o Didira Não joguei com ele Mas jogou com o outro Eu fui pro Asa Sub-20 Vim ele treinar E já Você era o que? Goleiro? Não, sou zagueiro Era zagueiro Colante, zagueiro Sou teimoso na verdade Rapaz Na época que você jogou no Asa Era aquela época Que você tava com um trabalho Forte de formação Sim, no tempo que eu Edson Veneno No tempo que eu cheguei No sub-20 Sub-18 do Asa Era Tinha Valdívia Talesson Que é de Cabela Busc no próximo sábado Aqui em Maceió A palavra do CRB Hoje tem o Elton Carvalho Que é um jogador Que tem sido atleta Considerado de confiança Do técnico Daniel Paulista E fala também do momento da equipe E dos desafios desse jogo Sim, concordo Até porque as vitórias Vêm saindo fora de casa Em casa a gente não Não vem conseguindo as vitórias Mas a gente vem trabalhando Em cima disso Espero que na próxima partida A gente consiga Sair vitorioso E mudar esse panorama Aí dentro de casa Graças a Deus Estou recuperado 100% Estou à disposição Do professor aí E estou trabalhando Mais uma vez Para ter mais uma oportunidade E é complicado Ficar na arquibancada A gente tenta ajudar Da melhor maneira Mas é complicado Ficar de fora Espero que daqui pra frente Eu não fique mais fora E possa ajudar Dentro de campo Meus companheiros Cara, a gente sabe Que a gente não começou bem A Série B Não foi o que a gente planejou Mas já passou É importante que a gente Está conseguindo recuperar E agora Para finalizar esse turno bem A gente precisa sim Dessa vitória dentro de casa Para almejar coisas maiores No segundo turno Sim, cara São pontos importantes Série B Todo jogo vale 3 pontos Então Não tem essa de Que um jogo vai ser Mais importante que os outros Mas A gente conseguiu recuperar E a gente está pensando sim Em G4 Pensando lá na frente Quanto mais pontos A gente somar melhor Isso lá no final Vai fazer a diferença Ah, cara Nosso grupo é um grupo forte E imagino que a diretoria Deve sim trazer Alguma peça Para somar aí com a gente E todos os grupos Também estão tentando Se reforçar Agora é a hora Que é a funila Agora a gente vai ver Quem é quem realmente Na Série B E espero que o nosso grupo Continue firme e forte Para brigar até o final Por esse acesso Primeiramente gols, né Mas A gente vem trabalhando Forte durante a semana Com o professor E Espero que Dê certo Toda Tática Toda Toda forma Que ele planejar E para que a gente Saia vitorioso Ah, disputa sadia, cara É importante Todo mundo Tendo oportunidade E Mais importante ainda É Dando conta do recado Todo mundo Tem jogado As vitórias Estão vindo E agora Espero também Que ela Possa vir Dentro de casa E Para convocar a torcida Espero que eles possam Estar lá Para nos apoiar E Pode ter certeza Que esse jogo Vai sair sim A vitória E vamos Dar mais um passo Importante Na nossa caminhada Rumo ao acesso Muito bem Danilo, eu quero agradecer Sua participação Tá certo? Volte outras vezes Aqui no programa Manda um recado Para tua rapaziada aí E boa sorte Para o evento Tá certo? No sábado Lá em Boca da Mata Cara, eu quero dizer A todo mundo Que muito obrigado Pela participação Pelas mensagens de carinho Pelas críticas também Que somam bastante E quero dizer a vocês Mais uma vez Que Boca da Mata De braços abertos Para receber vocês Com a maior segurança Com o maior conforto Sempre vou frisar isso Porque muita gente Hoje em dia Tem medo de sair de casa Por questões de segurança Então Boca da Mata Vai te receber De braços abertos Quem já visitou lá sabe E quero convocar E quero convocar toda a população Lá do Pagbet Boa sorte Parabéns aí Por apostar no evento Assim nós vamos encerrando Esta edição do programa Canal Esportes É evento em Boca da Mata No final de semana Você fica então Com imagens do X1 Esse daqui No Fute 7 Mas X1 no Futsal Em Boca da Mata No próximo sábado Com Danilo Carvalho Sendo organizador E toda a rapaziada Participando também Segunda-feira Nós vamos trazer mais imagens Desse evento Mas amanhã Eu te espero Às 11 Para mais uma edição Do programa Canal Esportes Até lá